E aí meu povinho lindo, gente, hoje o meu vídeo, aliás, eu vim trazer uma proposta pra vocês de make, é, eu não sou uma pessoa, tipo, eu não sou profissional, tá gente? É só uma proposta que eu espero que vocês gostem, que é uma make rosa, não sei se dá pra vocês verem essa make, eu fiz, eu acho ela linda, eu uso, particularmente, eu uso ela no meu dia a dia, assim, tipo, só quando eu vou tirar umas fotos, fazer o look do dia ou a make do dia, mas variando também, né gente? E, gente, essa zoada do ventilador, ah, também tem uma vizinha que xingou, que eu acho que, acho que vocês vão ver. Eu espero que vocês gostem do meu vídeo, que eu fiz muito amorzinho, muito carinhozinho pra vocês, viu? Se vocês gostarem, cliquem aí, gente, eu tô muito nervosa, não sei o que, clique aí no like, dê o seu likezinho pra me ajudar o meu vídeo. Se você não for inscrito, meu bem, bora se inscrever, gente, não perde tempo. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, é, comente aí no meu vídeo se vocês gostaram ou não, e se durece no olho, para marcar, fazer a marcação. E, eu vou usar, eu não sei o nome dessa paleta, veio do meu namorado, ou, meu marido, quando a gente se namorava, muito amava, carinhoso, me dava muito pra ele. Gente, eu perdi o meu pincel. Então, gente, eu vou usar essa corzinha, vamos ver se, eu acho que, pra vocês verem, essa daqui, ó. Não sei se dá pra ver, mas, é essa cor, rosinha bem clarinha. O rosa que vocês tiverem mais clarinho, seus, vou usar com esponjinho, já tá um pouquinho sujinho, vou passar a minha pálpebra móvel. Gente, pra mim, aqui, tá forte a maquiagem, só que eu acho que, pra vocês, não dá pra ver muito, porque tá muito clarinho. Então, gente, como eu tava falando pra vocês, é que minha câmera parou de falar, vocês vão passando o rosinha. E ele é muito clarinho, gente, então, acho que se você fizer um olho muito forte, é porque eu não sei se dá pra ver. Não, mas eu acho que, como a luz do celular é muito forte, aí fica muito claro pra vocês. Mas, ele tem muito brilho. É muito bom, assim. Aí, agora, eu vou pegar este pincelzinho, mais durinho que você tiver. Porque eu não sei, aqueles pincel chuprados, aqueles pincel fortes, aqueles, sabe? Aí, vocês vão pegar este vinhozinho aqui. Aqui, este daqui, ó. Este, um vinhozinho que vocês tiverem, tá? E vão passar no contábil. Vocês passam no contábil e vão esfumando depois. Puxam um pouquinho na lateral pra fazer, tipo, uma marcação no olho. E vão esfumando. Não sei se dá pra ver. Olha, não, mas ficou assim. Tá vendo? Com esse mesmo pincelzinho, vocês vão pegar... Gente, não ligue pra essa maquiagem, é porque eu viajei aqui pro Rio de Janeiro. Aí, ela quebrou o meio da viagem. Esse pedaçou, aliás. Vocês vão usar este marronzinho aqui. Este marronzinho. Aliás, eu uso muito aí na minha maquiagem. Aí, vocês vão passar perto do côncavo, só que abaixo. Não ultrapasse o vinho. Pega aqui esse outro espelhinho. Vamos ver se tá certo. Eu acho que dá pra vocês verem. É só pra passar o marronzinho mesmo. Aí, é só, tipo, marcar, entendeu? Abaixo do côncavo. Perto da própria marca. A gente é a própria marca. Com esse mesmo pincel, vocês vão pegar o pretinho. O meu tem esse pretinho da mesma paleta. Este preto. Sei que eu amo essa paleta, gente. Não sei qual é a marca, porque também já tem muito tempo. Mas, ela tem ótimas cores. E vocês vão passar... Gente, de novo, a própria marca. Não precisa chegar muito perto do olho. Gente, é minha vizinha, tá bom? Vamos passar no cantinho do olho. Tá bom? Vocês vão pegar um pincelzinho um pouquinho molezinho. E vão pegar um brilho. Eu tenho vários brilhos. Este daqui... Eu não sei o nome da marca dele. Mas, eu acho que vocês conhecem. Não sei. Ele é um dourado. Se você quiser, você pode usar ele também como um sombra. Só ele... Já deixa a coisa linda. Tá vendo? Não sei se dá pra ver. Meio douradinho. Vocês pegam só um pouquinho, gente. E botam... Nesses olhinhos. Tá vendo? Brilha muito, hein? Então, você não precisa... No meu caso, eu não preciso botar muito. Porque a pigmentação da minha maquiagem é com muito brilho. Então, eu não preciso. E agora, vamos com o delineador. Você deixa essa fitinha porque o delineador ajuda. Quando na hora de puxar. Quem não sabe fazer o puxadinho... É bom. Vou tentar fazer aqui com esses delineados, né? Porque eu sou... Muito... Eu sou... E aí... Eu sou... Que eu sou... Eu sou... E aí... É só Puxa Puxa um pouquinho pro cantinho aqui do olho Gente, o meu delineador é porque Ele é líquido Eu gosto do delineador líquido Eu nunca usei caneta, sabe? Já tô começando agora pra fazer maquiagem Pra vocês, então Se sair uma... Fala aí Se vocês gostaram, eu espero que vocês tenham gostado Né, gente? Aí é só tirar Tá vendo? Fica bem marcadinho E é só você passar o seu rímel Gente, já tá até velhinho, gente Porque eu uso muito Eu amo esse da Avon, gente Essa máscara dos cílios É muito boa Já tá até secando Vou mostrar só um pouquinho Eu amo Essa Máscara de cílios da Avon Gente, eu vou ensinar uma coisinha pra vocês Tem um vídeo meu Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Se vocês não viram pra vocês verem É... Ensinando como fazer batom de maquiagem Gente, você que não tem Tipo, você tá com sua make feita, né? E você não tem nenhum batom Ah, meu Deus, você tem batom Então Eu vou ensinar pra vocês Eu tenho esse batom aqui Você pode usar É... Tipo Batom de cacau Ou Batom sem cor, viu? É... Pra ele hidratar seus lábios E... Pra ele pegar bem Eu uso esse da Luxo Então a Avon já tá até quebradinho Porque Eu quebrei Sem querer E na viagem também Eu amo, gente Então, ó Vou pegar com o dedinho mesmo Vou passar Você pega qualquer pincelzinho Que você tiver em casa Gente, esse daqui já tá até todo vermelho Porque... Eu vou até usar esse vermelho mesmo Eu Gente, particularmente Vou falar pra vocês Vocês podem pegar Qualquer cor mesmo da sua paleta Tipo Eu tenho essa paleta enorme De maquiagem